Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e estar preparado é fundamental. E a Universidade Tiradentes não deixa seus alunos parados e sempre os estimula a fazer a diferença. Em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, é essencial que o profissional se torne mais qualificado e capacitado para ocupar um espaço no mercado de trabalho. Com esse intuito, a Universidade Tiradentes abre inscrições para cursos de pós-graduação no ano de 2011 em diversas áreas como saúde, engenharia e tecnologia, direito, gestão e negócios. As inscrições são feitas diretamente pelo site da pós-graduação e serão realizadas até o dia 11 de março para a modalidade presencial e até o dia 18 de março para a modalidade EAD. A modalidade presencial, são oferecidos os cursos apenas no campus UNIT Farolândia ou em outros campos espalhados também? A modalidade presencial está sendo oferecida nesse momento apenas para o campus Farolândia. Já a modalidade EAD para todos os polos da rede UNIT. Se você é graduado e está buscando um diferencial em sua carreira, conheça a campanha Faça a Diferença. O objetivo da campanha foi divulgar a pós-graduação nas redes sociais. A gente buscou uma estratégia um pouco diferente, inovadora, para tentar divulgar a pós-graduação nas redes sociais. Nesse processo interativo, você vai ter a companhia do doutor Otávio Jordão. Foi criado um personagem, o Otávio Jordão, que foi a ideia do Núcleo do Marketing, da instituição, de criar um personagem marcante que a gente teria divulgando esse personagem na rede. Cada pessoa ia fazer um vídeo personalizado e usar seus amigos no Twitter, no Facebook, no Orkut. E isso ia ser compartilhado na rede e ia estar divulgando com outros colegas, outros amigos, dentro da própria rede social. É muito simples, acesse o site www.façaadiferença.com E aí lá você vai ter quatro etapas. A primeira você vai escolher qual a rede social que você quer trabalhar, ou o Facebook, ou o Twitter, ou o Orkut, ou as três. Depois você vai escolher os personagens que vão compor esse vídeo. Depois você vai assistir o vídeo, ver se está tudo ok. Depois disso aí sim, a brincadeira começa. Você compartilha com seus amigos, interage e aí eles vão começar a assistir. Você pode passar o link ou então compartilhar no Facebook ou no Orkut e enviar também por e-mail esse link desse vídeo. E quanto ao Otávio Jordão? Ele já se inscreveu na pós-graduação da Unite? O Otávio Jordão já fez a inscrição dele na pós. E você? Está esperando o quê? Acesse o site da Unite e faça a inscrição na pós-graduação. E o Unite Notícias fez mais um processo de seleção. Bom, mais uma vez, o projeto de extensão universitária do curso de comunicação social, habilitação em jornalismo, o Unite Notícias, realizou seleção para novos repórteres. Nele, o estudante consegue unir a teoria com a prática do jornalismo televisivo diário. Busca levar aos alunos a vivência da prática da televisão, um portfólio para o mercado de trabalho. O programa universitário, que é vinculado na TV Atalaia, emissora do canal aberto, já se consagrou e contribuiu para que os seus participantes consigam espaço no mercado de trabalho. É a experiência profissional, a criação do portfólio, que faz com que os alunos ingressem logo no final da graduação para o mercado profissional. Ter a oportunidade de construir um portfólio enquanto ainda está na universidade é um dos atrativos para os alunos que fizeram a seleção. Eu vejo essa oportunidade como um portfólio, além da aprendizagem, que você está sendo supervisionada por uma pessoa muito competente, e também pelo fato de você estar vendo se essa é realmente a área que você quer, se você está sendo bem, se você vai se dar bem no mercado de trabalho na área de TV. Então, para mim, isso é fundamental. A Unite, ela acertou, ela fez um trabalho maravilhoso, dando para a gente esse material e essa gama de oportunidades aqui dentro da universidade. Para o aluno do quinto período, Caio Alcântara, o estudante tem que aproveitar todas as oportunidades que a universidade oferece. É uma oportunidade que eu tenho de praticar as teorias que eu estudo em sala. Sem contar que termina sendo um enriquecimento muito grande para mim, para o meu currículo, termina sendo meio que um peso muito grande para o meu portfólio profissional daqui para o meu futuro. Esta edição do Unite Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã.